Estamos chegando à reta final do nosso mini curso de Neuroanatomia em 3D. Meu nome é Rogério Souza, criador de um dos maiores canais de Neuroanatomia no YouTube, o Neurofuncional. E o meu objetivo aqui é simplificar a Neuroanatomia pra você, pra que você possa aplicar esse conhecimento na sua prática clínica. No mini curso nós já falamos de divisão do sistema nervoso, falamos sobre córtex, lobo frontal, pariental, temporal, hospital. Falamos sobre cerebelo, núcleos da base e tronco encefálico. E hoje nós vamos falar sobre a medula espinal. Essa estrutura aqui é muito importante no sistema nervoso e nós temos que entender bem a anatomia pra correlacionar com a prática clínica. Eu vejo que muita gente tem essa dificuldade, sabe, de pegar esse conhecimento que é teórico, a Neuroanatomia, e aplicar lá no seu paciente, entender o seu paciente, entender o quadro clínico dele, o que eu preciso avaliar. E por isso, gente, até queria mostrar pra vocês alguns depoimentos de alguns alunos que fizeram um curso de Neuroanatomia aplicada à prática clínica. Dá uma olhada. Então, gente, meu nome é Daniela Santiago. Eu fiz agora um curso de Neuroanatomia Clínica do Rogério. E eu confesso que eu fiquei encantada com a forma com que ele direciona o curso. Ele vai trazendo os casos clínicos e a partir dos casos clínicos a gente vai olhando e aprendendo a Neuroanatomia. Então, ele vai mostrando aquilo que a gente encontrou na avaliação neurofuncional e explicando isso, fazendo um recordatório das estruturas, do que está envolvido ali do sistema nervoso. Quem não conhece Neuroanatomia consegue entender, porque a didática dele é muito boa. Mas quem já estuda Neuroanatomia, quem já está envolvido com o universo da Neurologia, não fica com aquela sensação de, ah, isso aqui tudo eu já sabia. Não. Ele traz realmente coisas novas e muito aprofundadas. Então, eu recomendo demais esse curso do Rogério. Bem, gente, eu tenho uma grande oportunidade que eu quero te apresentar. Uma oportunidade de você aprofundar o conhecimento da Neuroanatomia de uma forma simples, mas aplicada à prática clínica, com casos clínicos reais. Você vai conseguir ver ali o paciente neurológico e a partir desse paciente realmente entender as bases anatômicas. Mas eu quero deixar para falar dessa oportunidade depois. Hoje eu quero que você foque totalmente nessa aula. Hoje que nós vamos falar sobre medula espinal. Então, já pega o seu planner aí para fazer as suas anotações. Qualquer dúvida que você tiver, lembre, você pode fazer as perguntas lá nos comentários do YouTube que eu vou estar respondendo por lá, ok? Então, sem mais demoras, vamos estudar neuro. Vamos dar início, então, nossa aula sobre a Neuroanatomia da Medula Espinal. Gente, de tudo que nós falamos aqui nesse minicurso, sem dúvidas, a anatomia macroscópica da medula é a parte mais simples de todas, ok? Hoje nós não vamos conseguir falar da anatomia microscópica, substância branca, lâminas de recicélio, o que fica no corno anterior, posterior. Isso não vai dar, porque como é um curso em 3D, a gente vai conseguir ver mais essa vista externa da medula, ok? Mas isso já vai nos ajudar a fazer as correlações clínicas necessárias e você entender qual é o papel da medula no sistema nervoso, beleza? Então, só para vocês observarem aqui, então, a medula é essa estrutura, eu vou até mostrar só ela aqui para vocês, né? Uma estrutura levemente ovalada, tá? Em forma cilíndrica aqui, que fica localizada onde, Rogério? Ela fica localizada dentro do canal vertebral. Então, a primeira coisa que você precisa saber, então, a medula, ela é uma estrutura do sistema nervoso central que é protegida pela nossa coluna vertebral. Vamos para a implicação clínica. Por que você acha que a medula é tão protegida assim? Vale ressaltar que além aqui da coluna vertebral, ela é protegida pelas meninges, tem o líquor ali também, ela tem filamentos, tá? Filamento terminal, os ligamentos denticulados, que são estruturas que servem para proteger a medula. Se você já atendeu algum paciente com lesão medular, você vai saber o que eu estou falando, né? A medula, quando ela sofre uma lesão, normalmente, ela tem um prognóstico um pouco pior do que uma lesão, por exemplo, em determinadas regiões do córtex, que às vezes o paciente perde força só unilateralmente, que às vezes a plasticidade, ela consegue atuar de forma muito mais positiva no córtex do que na medula, por exemplo. Por que, gente? A medula, ela é um órgão sensível do sistema nervoso que tem uma plasticidade até que limitada quando a gente pensa em recuperação funcional. É o que eu sempre falo, né? Deus, ele faz tudo certo, né? Então, já que é um órgão sensível que quando lesado, ele leva a um quadro clínico grave, bem, vamos proteger ele ali. E é por isso que a medula, sim, ela tem essa proteção muito importante. Então, é fácil ter uma lesão na medula? Não. Para que tenha uma lesão na medula, tem que quebrar essas barreiras de proteção, que são as vértebras, tem que aí lesionar a meningia também para chegar na medula, tudo bem? Porque, sim, é uma estrutura muito protegida. Primeira relação é essa. Então, a medula é um órgão muito protegido. E daí você vai me perguntar, Rogério, começa me explicando para que serve a medula? O que é a medula, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, né? Então, a medula é esse órgão do sistema nervoso central que é responsável principalmente por conduzir informações. Anota aí. Quais são as principais informações que são levadas? A medula é como se fosse um fio condutor. Entenda a medula como um fio condutor, uma estrutura que conecta o nosso encéfalo ao nosso corpo. Então, o que ela pode levar de informação? Informação que sai lá do encéfalo para o corpo. Informações motoras, informações autonômicas. Duas funções da medula. Agora, o que sai do corpo e vai em direção ao encéfalo? Aferências, informações sensoriais. Então, é por isso que quando a gente fala de medula, nós temos que lembrar dessas três funções dela. Motora, sensorial e autonômica. Lógico que a gente não vai aprofundar o sistema nervoso autônomo aqui. Mas, saiba que as informações autonômicas, tá? Para a regulação do meio interno do nosso corpo, ela se dá através da medula. Ok? Então, é como se fosse um condutor. E tem um quarto ponto, um quarto item importante da neuroanatomia da medula. Que a medula, ela é um órgão facilitatório. Vou repetir isso para você. A medula é um órgão facilitatório. Que age de forma reflexa também. Então, quando a gente pensa em reflexos, né? Os reflexos, eles são atividades, respostas ao estímulo externo. Então, a medula, ela atua muito de forma reflexa. Então, gente, agora pensa comigo. Presta atenção nisso, tá? Muita gente tem dificuldade de entender, por exemplo, ah, por que tem espacidade e tudo mais. Gente, na medula, mora o segundo neurônio. E o segundo neurônio, ele é inibido pelo primeiro neurônio. Então, olha só que interessante. O primeiro neurônio mora no córtex. Isso quer dizer que o primeiro neurônio, ele é responsável por modular o segundo neurônio que mora na medula. É por isso, por exemplo, que em lesões transversais da medula, ocorre hiperreflexia, espasticidade. Por quê? Porque o primeiro neurônio já não consegue mais modular essa informação. Já que a medula é um órgão facilitatório. Rogério, me explica isso numa linguagem mais técnica, tá? Eu entendi que o primeiro neurônio, ele modula o segundo. Mas é como, gente, se após uma lesão medular, ocorresse uma perda da inibição supra-segmentar. Ou seja, a inibição que é promovida pelo primeiro neurônio, no segundo neurônio que mora na medula, é perdida. E é por isso que as atividades reflexas, elas ficam aumentadas depois de uma lesão medular. Então, vou traçar uma linha aqui, né? Só pra gente entender. Se eu tenho uma lesão medular em determinado segmento, daqui pra cima tá normal. Só que daqui pra baixo, ocorreu o quê? A perda da inibição supra-segmentar. Então, além de perder movimento, além de perder sensibilidade, controle autonômico ali embaixo, também vai ter uma atividade reflexa aumentada. Tudo bem? Por essa perda. Lógico que o objetivo hoje nem é ficar explicando muito espacidade. Mas é só pra você entender como que a medula é um órgão facilitatório, um órgão reflexo. Quando ela perde o comando lá de cima, ela aumenta essa resposta reflexa. Beleza? Voltando então, gente, eu precisei reiniciar aqui o programa, que eu coloquei aquela seta, depois eu não consegui tirar. Mas só recapitulando o que nós falamos até agora, então. A proteção da medula, que é dada pela parte óssea da coluna, meninges, líquoros, ligamentos e tudo mais. Falamos das quatro principais características da medula, então, função motora, sensorial, autonômica e característica reflexa. E agora a gente vai entrar mesmo na parte anatômica da medula espinhal. Gente, primeiro vamos falar da localização da medula. Vamos pra correlação clínica aqui de novo. Se a pessoa tem uma lesão, uma fratura da vértebra L3, L4, ela vai ter uma lesão medular? O que você acha? Não, né? A gente vai ver que o limite inferior da medula, ou seja, onde que a medula acaba? Ela acaba entre as vértebras L1 e L2. Ok? Então, ali no disco, entre L1 e L2, atrás da vértebra L1, é onde acaba a medula. Então, gente, correlação clínica, lesões na medula, fraturas, perdão, das vértebras L5, L4, L3, L2, não vai pegar a medula. Rogério, me prova isso. Eu vou excluir aqui, eu vou começar a tirar as vértebras pra você ver. Tirei L5, vou tirar a duramater aqui também pra vocês. Tirei L4, consegue ver que aqui a gente tem a caldequina, mas ainda não tem medula. Tirei L3, tem caldequina, mas não tem medula. Tirei L2, tem caldequina, mas ainda não apareceu a medula. Cadê a medula, Rogério? Aqui. Gente, presta atenção, vou dar um zoom pra vocês, tá? Então, quando a gente vê a medula, ela fica aqui, ela termina entre as vértebras L1 e L2. Então, tá vendo que ela fica aqui, quando a gente olha o cone medular, ele fica bem nesse local. Isso significa, gente, que fraturas de L2, de vértebra L2, pra baixo, não vai pegar medula. Por quê? Porque a medula, ela acaba aqui, entre as vértebras, entre L1 e L2. Então, primeiro, com relação clínica, tá? Se a pessoa chega lá no pronto-socorro com uma fratura de L3, não pegou medula. Provavelmente, lesou só aqui a parte nervosa, né? Os nervos, caldequina. Mas não pegou medula. E agora, presta atenção nessa informação que eu vou te dar. Se eu acabei de te explicar que a medula, ela acaba antes que a medula, você acha que se a pessoa tiver uma fratura, por exemplo, na vértebra T10, vai pegar o segmento da medula T10? Não vai. Tá? Então, gente, por a medula ser menor que a coluna, não tem uma relação direta, tá? Com a vértebra que fraturou com o segmento. Isso quer dizer que se a pessoa chega lá no pronto-socorro com uma fratura de, sei lá, de vértebra C5, não quer dizer que pegou o segmento C5 da medula. Tem uma regrinha que chama regra de pile pra explicar isso, mas aqui nessa aula eu não quero aprofundar muito. Mas eu quero que você anote aí no seu planner uma segunda informação importante. A medula é menor que a coluna. Ou seja, os segmentos da medula não ficam no mesmo lugar que as vértebras da coluna. Isso significa que se eu tenho a fratura numa vértebra, não quer dizer que eu vou lesionar o mesmo segmento da medula. Pra você entender melhor o que eu tô falando, eu sei que são algumas informações que muita gente confunde quando tá na graduação. Eu vou tirar toda a parte óssea aqui pra vocês, tá? Vamos ver agora a medula mesmo. Vou tirar aqui as nenínges, ok? Pra gente entender primeiro o que é esse tal de segmento que o Rogério tá falando ali, que eu nem sei o que é, tá? Vamos tirar aqui também, tá? Vamos lá, gente. Então, a medula espinhal, vamos entender por partes. Eu falei pra vocês que ela acaba, né? Eu falei pra vocês, olha, a medula, ela acaba entre L1 e L2. Mas onde que ela começa? Onde que ela começa? Ela fica abaixo do bulbo. Mas a gente sabe que começou a medula olhando aqui, ó, o forame magno. Então, deixa eu olhar aqui. Vocês estão vendo, né? Que aqui nós temos o osso hospital e aqui o forame magno. Pra baixo do forame magno é medula. Pra cima é bulbo, ok? Ou a gente pode ter uma outra forma, né, de entender isso aqui, que é na primeira raiz de C1. Que aqui nesse vídeo aqui não tá muito claro. Os nervos acabam atrapalhando a visualização. Mas se a gente olhar a radícula de C1 aqui, ó, a raiz de C1 é onde começa a medula. Então, daqui pra baixo é medula. Daqui pra cima acaba sendo tronco encefálico, bulbo. Rogério, repete que eu fiquei confuso. Vamos com calma. Não tem por que ter pressa. Onde que é o limite superior da medula? Onde que ela começa? Abaixo do bulbo. Referência anatômica, o forame magno. Onde que a medula termina? Entre L1 e L2, ok? Revisando tudo pra vocês. Medula é protegida, tá relacionado com movimento, sensibilidade, função autonômica e reflexa. Ela começa abaixo do bulbo e termina entre as vértebras L1 e L2. Beleza? E vamos entender, gente, porque a medula é composta por 31 segmentos. Rogério do céu, o que é um segmento? É como se a gente dividisse, gente, a medula em 31 andares. Sabe? Imagina a medula como um prédio de 31 andares. Mas, cada andar desse prédio seria um segmento da medula. Só que, gente, observa que não tem um sulco aqui que limita um segmento do outro. Vocês estão vendo aqui que dá pra ver a diferença do andar? Aqui tem algum sulco, alguma linha aqui que divide? Não. Rogério, como que eu sei qual segmento é qual? A gente vai sempre olhar, gente, o segmento com relação à conexão com os nervos. Deixa eu virar aqui numa vista posterior. Tirar o zoom aqui pra vocês. Tá? Na vista posterior que vai ficar bem mais fácil da gente ver. Então, gente, olha só que interessante. O segmento... Opa, escolhi a medula aqui. Aí. O segmento da medula ele é dividido pelos nervos. Então, ó, se a gente... Vamos supor que esse aqui é a radícula de C3. O nervo C3, né? Então, quer dizer que aqui é o segmento da medula C3. Então, gente, a divisão de segmentos ela se dá pela comunicação com os nervos. Então, eu pego o nervo de C8, quer dizer que eles vão se comunicar com o segmento de C8. C7? Com C7. E daí, gente, vamos entender uma coisa. Nós temos oito segmentos cervicais. Daí, você pode perguntar, Rogério, mas a gente só tem sete vértebras cervicais. Então, não confunda, porque isso aí é perguntinha de concurso pra você. Ah, quantos segmentos cervicais tem da medula? Oito, tá? Apesar de ter sete vértebras. Então, não confunda isso. Nós temos oito segmentos na região cervical, ok? Daí, nós temos também abaixo, né? Doze segmentos torácicos. Então, vamos lá. Oito mais doze, nós temos vinte. Abaixo desses doze segmentos torácicos, nós vamos ter os segmentos lombares, que são cinco. Nós temos cinco sacrais e um coxígio. De novo, oito segmentos cervicais, doze segmentos torácicos, cinco segmentos lombares, cinco segmentos sacrais e um coxígio. soma aí. Dá trinta e um. Beleza? Trinta e um. Então, nós temos trinta e um segmentos na medula, porque nós temos trinta e um pares de nervos, ok? Então, vamos lá, então. Falei pra vocês da cervical, torácica, lombar, sacral e coxígio, tá? Então, que são os segmentos. E daí, gente, nós temos o que nós chamamos de intumescência. Dá uma olhadinha na medula, vocês conseguem ver que aqui na região cervical tem uma parte mais gordinha da medula, que é uma dilatação. Essa região mais gordinha da medula nada mais é do que a intumescência cervical. Rogério, por que nós temos essas intumescências cervical e lombosacral? Porque, gente, são as regiões de onde saem os plexos. Daqui nós não temos o plexo braquial, então faz sentido nessa região aqui da medula a gente ter mais neurônios, porque é uma região mais gordinha. Por que? Porque tem mais neurônio ali, porque vai precisar enervar todo o membro superior. Então, por isso que essa intumescência existe, tá? Então, nós temos a intumescência aqui cervical e a lombosacral, tá bom? Também chamada de lombar, que é menor, né? Se a gente for ver aqui, você quase não percebe, mas tem uma dilataçãozinha aqui também, ok? Rogério, fala de plexo braquial e aula de amanhã, tá? Daí eu vou tirar esse monte de nervos, a gente vai ver só o plexo braquial mesmo, ok? Vamos revisar comigo, ver se você anotou tudo isso lá no seu planner, então. Quais são as principais funções da medula? Motricidade, sensibilidade, função autonômica e atividade reflexo. Muito bom, você está esperto, né? A medula é protegida por quem? Coluna vertebral, tá? Nós temos também alguns ligamentos, como ligamento denticulado, nós temos as meninges, tá? que nós também não vamos falar aqui nesse minicurso, ok? São estruturas que protegem a medula, ponto. Beleza? E daí nós falamos dos segmentos, quantos segmentos a medula tem? Você está achando que é só porque é um minicurso ao vivo, você não vai precisar, é online, você não vai precisar responder, né? Responde aí. Trinta e um. Quantos cervicais? Sete? Oito torácicos. Doze bombares. Está prestando atenção na aula, hein? Cinco sacrais. Coxígio? Um. Matemática básica, trinta e um segmentos. Rogério, o que é um segmento mesmo? É como se fosse um andarzinho da medula, então é como se ela tivesse trinta e um andares lá, tá bom? E esses andares são definidos pela conexão com os nervos. Simples assim. Beleza, gente? De anatomia macroscópica é mais isso. Só para eu mostrar para vocês aqui, tá? Que a parte interna da medula, que nós conseguimos ver aqui, que ela tem o que nós chamamos H medular, né? Opa, vamos ver se vai dar para ver aqui, né? Aí. Vai ficar meio de ponta cabeça, mas só para você entender que na medula, é diferente do córtex. Lembra que no córtex eu falava para vocês que a substância cinzenta lá no telencefalo, ela ficava na periferia? Aqui na medula, ela fica no meio e forma um H ou uma borboleta, né? Então, essa região mais escurinha aqui em formato de H é a substância cinzenta, ou seja, por onde moram, é onde moram os neurônios. Ok? Enquanto que essa parte branca são as vias. vias que descem, vias motoras, e vias que sobem, vias aferentes, vias sensoriais. Também não vamos falar de via aqui, tá, gente? Para os alunos lá do minicurso, tem um módulo só sobre vias e plexo e tudo mais, também nem dá para falar de forma, né, macroscópica aqui, mas só para você entender que as vias, elas passam pela substância branca e na substância cinzenta nós temos corpos de neurônio. Vamos finalizar essa aula falando de correlações clínicas? Preste atenção comigo, tá? Vamos falar de lesão medular. Nem toda lesão medular ela é completa, tá, gente? Só para vocês entenderem que não, tem lesões incompletas também, mas eu vou tirar, vou mostrar só a medula aqui que eu acho que vai facilitar um pouquinho para vocês entenderem. Então, gente, olha só, vamos supor aqui, tá, eu vou colocar o tracinho aqui mesmo sabendo que não vai sair depois, mas só para a gente entender. A pessoa teve uma lesão aqui, vamos supor que aqui é T2, segmento T2 da medula. Quer dizer que aqui em cima até T1 está tudo normal, movimento, sensibilidade, função autonômica, o problema começa aqui abaixo da lesão. Então, abaixo da lesão se for uma lesão total ali na medula, o que vai acontecer? Abaixo vai perder força, sensibilidade, função autonômica e a atividade reflexa vai estar diferente, ok? Então, só para a gente entender essa correlação, tá, gente? Que pessoas com lesão medular, elas vão apresentar déficits motores, sensoriais, autonômicos e tudo mais só abaixo da lesão. Só vamos abrir uma única exceção para pessoas com mielomeningocele, que também é um tipo de lesão medular que pode envolver a parte superior, mas no geral, o que que acontece é tudo abaixo da lesão. Rogério, então por isso que você falou que existem esses tais de segmentos, C1, C2, C3, C4, Exatamente. Porque quando a gente olha uma pessoa com lesão medular, a gente fala, olha, fulano é T2. O que que significa falar que fulano é T2? Significa que até T2 está normal. O problema dele é de T3 para baixo. Então, sempre que eu falo, gente, que é o nível neurológico do paciente, eu estou falando até onde ele tem, quais segmentos na medula dele estão normais. É isso, ok? Então, tudo ali está baixo. E outra correlação clínica, gente, anota aí que isso aqui é importante, tá? Quanto mais alta a lesão, tá? Como assim, Rogério? Quanto mais alta a lesão? Não entendi isso. Quanto mais perto do encéfalo, quanto mais alta mesmo a lesão, mais grave o paciente é. Menos movimento ele consegue fazer, mais dependente ele vai ser. Lógico, tem adaptação, reabilitação, mas não é o foco da aula de hoje. É uma forma didática de te explicar isso, tá? Ah, quer dizer que nunca mais vai voltar a andar. Não, nem fale isso, tá? Mas como não é o nosso tema da aula hoje falar de lesão medular, vamos só entender isso, que quanto mais alta a lesão, mais grave e quanto mais baixa, melhor. Quer dizer que ele vai ter mais movimento. Lesão aqui, tem menos movimento ou tem mais? Menos, né? Lesão abaixo, mais. Rogério, isso significa que se o paciente tem uma lesão na parte cervical da medula, que é essa que fica aqui em cima, ele é mais grave? Sim, ele pode ser, por exemplo, um tetraplégico até. Ah, se ele tiver uma lesão lá na parte lombar, sacral, é melhor? É, o paciente provavelmente vai andar e se duvidar até sem o auxílio de dispositivos. Então, essa é a correlação que eu queria explicar para vocês hoje. Ok? Lesão medular é um tema de uma outra aula que daria uma discussão grande, inclusive, uma das aulas ao vivo do minicurso de neuroanatomia é sobre lesão medular. Lá eu mostro os pacientes de todos os níveis para vocês verem a diferença, o que acontece quando tem uma lesão completa, incompleta e tudo mais. Mas hoje, nessa aula, eu quero que você entenda pelo menos isso. O que é a medula? É um órgão do sistema nervoso central, composta por quantos segmentos? 31. Muito bom. Quantos cervicais? 8. Torácicos? 12. Lombares? 5. Sacrais? O oxígio? 1. Muito bom. Tem que saber isso também. Que é extremamente protegida, porque sim, lesões medulares são lesões graves. Ok. E cada segmento da medula tem essa correlação com os nervos. Quais são as funções da medula mesmo? Motricidade, sensibilidade, função autonômica e atividade reflexa. Ela é como se fosse um condutor, do cérebro para o corpo. E quando nós temos uma lesão da medula, acima da lesão está normal, abaixo está comprometido. Beleza? Ufa! Falei que essa aula ia ser tranquila, mas eu trouxe bastante, muitas informações para vocês. Então, espero que tenha ajudado. Lembrando que se você ficou com dúvidas, comenta lá nos comentários no canal. Ok? Manda lá embaixo que eu vou estar respondendo vocês. Beleza? Amanhã nós temos a última aula do minicurso. Nós vamos falar sobre plexo brachial. E amanhã que eu tenho uma super oportunidade para você que quer de uma vez por todas de uma vez por todas desvendar o conhecimento da neuroanatomia dessa forma entender bem o paciente neurológico utilizando uma metodologia simples. Tá? Então, não é essa metodologia que a gente muitas vezes vê na graduação que é aquele conteúdo pesado que você nem sabe para que serve. Não. A oportunidade que eu tenho para vocês amanhã é uma forma nova de encarar a neuroanatomia. Tá bom? Mas, vamos então encerrar por aqui. Eu acho que hoje teve muito conteúdo para vocês. Um grande abraço. Espero que você esteja gostando desse minicurso. Eu estou preparando com muito carinho e com muita dedicação para vocês. Fica com Deus. Um grande abraço. Até a próxima.